DJ Guiz 7, o mais brabo da zona Aê, esse é o DJ taliban, terrorista dos baile, pô Vem pra cá pro baile funk, que o bonde pega bolado Nossa tá com a piroca de frente, nossa tá com a piroca de lado Nossa tá com a piroca de frente, nossa tá com a piroca de frente Nossa tá com a piroca de lado Tu tá capila Tu tá capila Vem pra cá pro baile funk Que o bonde pega bolado Norte tá com a piroca de frente, Norte tá com a piroca de lado 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 Obrigado.